E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, porém, mano, eu tô muito chateado com uma coisa, sério. Essa coisa, cês já viram aí pelo título desse vídeo, que no caso está relacionado diretamente com a nossa Amarok, a minha caminhonete. Cês viram que, inclusive, foi até uma pessoa tentar comprar ela. Na minha opinião, mano, já estragou porque foi olho gordo, tá ligado? Olho gordo, filho, vou te falar, é um negócio lazarento, mano. Foi o cara ir em casa, ver a caminhonete pra comprar, no outro dia o negócio deu ruim. Eu vou explicar aqui pra vocês o que que aconteceu, pra vocês entenderem o porquê deu ruim com a Amarok. Mano, bem numa semana assim que eu vou precisar dela, porque eu tô com alguns planos pra essa semana de talvez viajar. Me pega e acontece um negócio desse, é sério, velho. Tipo, af, que raiva, mano. Olha, hoje o diazão tá daquele jeito, tá calor. Eu precisava do ar-condicionado a uma hora que funcionou. Porque, olha, mano, até as plantas, velho, fica meio pra baixo desse sol ali. Olha a gente que elas abaixam, mano. Meu Deus, velho. E, tipo assim, agora eu tô saindo aqui da casa da minha mãe e do meu pai, tá ligado? Eu tô indo lá onde tá a Amarok pra gente ver a situação dela. Mas, basicamente, o que aconteceu, primeiro de tudo, foi aquela mensagem de quando eu tava viajando pra praia. Apareceu na tela, assim, dela, em que ela perdeu a potência. Não sei se vocês lembram. Essa mensagem voltou a aparecer, porém a cabonete não perdeu potência. E quando foi esse final de semana, ela tava estacionada aqui na garagem. Na hora que eu fui sair, tinha muito líquido de arrefecimento derrubado no chão. Ou seja, tava vazando por algum lugar. Eu não sei por onde, mas tava vazando líquido de arrefecimento. E a minha sorte foi que o Chevetão, eu comprei um estoque de líquido de arrefecimento pro Chevette. E aí, eu fui e dei uma enchida, né, no reservatório, que tava abaixo do nível mínimo. Inclusive, até apitou líquido de refrigeração baixo no painel também. E aí, eu consegui levar a cabonete pra oficina. E agora, mano, eu tô indo lá nessa oficina pra ver se a gente já consegue resgatar a Amarok. E tentar entender o problema, né? Eu sei que, tipo, mano, eu fico triste, porque eu gosto muito da Amarok. Sério, e acontecer um negócio desse, é complicado. A Amarok tá igual o Jack, assim, ó, dormindo. Fala aí, Jack. Hã? Acorda, cachorro. Ô, pai, ele só dorme, pai? 24 horas por dia. Caramba, o Jack virou um traíra mesmo, galera. Agora ele só fica dormindo no pé do meu pai, olha lá. Ó, não abre nem o olho, parece japonês. Parou dormindo. Parou esse japonês. Vamos comer, cara? Quer passear? Ah, ele abriu o olho, ó. Por que ele abriu o olho pra essas coisas? Quer ir passear comigo? Hã? Aí você vai? É muito traíra, cara. Galera, ele tá tão gostosinho dormindo assim, ó. Ele tá quentinho, tá ligado? Dá até dó, mano. Dá até dó. Mas, ó, você fica aí, tá? Fica aí, que aí é o seu lugar, cachorro. Eu vou sair daqui agora pra gente ir lá. E eu tô do quê, moleque? Eu tô de uneira, rapaziada. Eu tô de uneira aqui na casa do meu pai e da minha mãe. Olha aí o brabo, mano. Ah, moleque do céu. Você é louco, hein? Ó, vamos dar uma brudinha aqui. Tá louco. Tome, hein? Ó, sonzeira, né? Mano, até que eu não fiquei tão a pé assim, né? A Maroc é massa, mas o Uno, né? Em compensação. Olha isso. Eu vou pegar ele pra gente ir lá na onde que tá a Maroc, pra gente ver a situação dela. E pra isso, eu preciso dar uma erguidinha nele aqui, né, mano? Que ele tá no baixo, mano. Mas funciona isso aqui? Ué, isso aqui é de enfeite? Ah, acabou a bateria do controle. Oh, meu Deus. Pronto. Com um super fio. Aê. Ai, meu Deus. Já ligou os compressores. Vamos ver. Vai, 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 vai. Vai morder o fio. Dá nada, não. Ó. Aí, ó. Tem que erguer a traseira aqui agora. Pontinho. Dá um tapinho na frente. Ah, eu tô bem aqui atrás Ah, moleque Prontinho, galera Ó, o Neira tá aqui no jeito No chão, vamos sair daqui Vamos lá na oficina, vamos ver como que a Maroc tá Eu acho que eu vou dar uma passadinha No posto de gasolina, colocar um combustível no Uno Porque o nível do combustível dele tá bem baixo E aí, a gente vai lá Ver como que tá a nossa caminhonete Ó, já deixa o like nesse vídeo aí Dá uma passadinha no meu link da descrição Desse vídeo que eu tô fazendo uma rifa de um iPhone 12 Pro Max Novinho na caixa, igual esse que eu tô gravando esse vlog hoje Por apenas R$2, você pode ganhar esse celular Vocês tão vendo que, mano, esse celular é pancada, né? Tô conseguindo gravar o meu vlog do YouTube com ele Então, mano, realmente vale bem a pena aí, beleza? Ó, vamos pegar o Neira aqui Ih, partiu Vamos ver como que tá a Maroc Rapaziada, olha aqui Ó a braba aqui, mano Faltando, isso aqui é de menos, né? Mas, ó, não tô desmontado aqui, mano Porque tava vazando de arrefecimento Eu mostrei pra vocês e, tipo, olha o tamanho desse motor, né? Não tem nem como, mano Descobrir de onde tá vazando no olho Porque, tipo, é muita pecinha, tá ligado? Muita pecinha, mano E o Marcelão vai me falar o que aconteceu aí, Marcelão Tá na paz, mano? Ai, caramba, hein? É, bom, vamos lá Esse aqui é um filtro, é o suporte do filtro de óleo, né? Conto com o radiador Você consegue observar que aqui tem uma parede de plástico E essa outra metade não tem Quebrou aqui, né? Quebrou E aqui, e aí, a pressão, conforme a pressão, circulação da água Ô, minha curiosidade, como que eu consegui quebrar isso? Ah, é plástico, né? Ela aquece Você acha que foi no tempo mesmo? A temperatura faz com que ele, com que a parede quebre Porque é plástico E a temperatura e a pressão da água, né? Olha lá, rapaziada E aí ela quebra aqui E aí o vazamento passa por aqui Então é daqui que tava saindo o líquido? Isso, daqui que vazava O problema é chegar no vazamento Então, isso que eu vi aqui, né? Tipo, ah, beleza, aqui tá a peça, né? É, até chegar nela Que é o filtro do líquido de arrefecimento? Esse é o filtro de óleo Isso aqui é um filtro de... Ele é um radiador de óleo Ele é um filtro, né? E aqui, além de óleo, passa água pra refrigerar o óleo Doideira, hein, velho? Exatamente, sistema de arrefecimento Refrigera o óleo do motor E agora a solução é trocar isso aí, você acha? Trocar isso aqui Recuperar não dá? Não dá, por conta do plástico, né? É uma parte de plástico Não dá pra emendar nada ali? Sei lá, né? Pega aqui, ó Dá pra colar isso aqui, ali? Não dá, rapaz Esse aqui é forte, ó Pô, rapaziada Tá aí, né? Tem mais alguma coisa que apareceu aí ou não? Tem, tem mais umas coisas Mais uns sinais É? Sinais de os amigos Bixi Maria Ó, vou olhar com ele aqui, rapaziada Ó, vocês estão vendo aqui, ó Esse aqui é a válvula termostática Não sei se você... Aqui no vídeo não vai dar pra anotar Mas a borracha, ela já tá dura Essa borracha, ela é bem macia pra ajudar na vedação E ela já endureceu Ressecou Isso, ressecou Temperatura também Você pode observar que é uma peça de plástico Temperatura do motor Temperatura da água Resseca o plástico Vai ficando duro Mas isso aqui tá duro pra cacete A de fora é borracha também ou é plástico, né? Não, não A de fora é plástico Só aqui, ó Essa parte aqui que ela é borracha Ela tem que ser mais macia Caraca? E aqui também, ó É uma emenda Deixa eu tirar aqui, ó Plic, plic Tá vendo? Essa borracha, ela é um pouco mais alta E aí ela já endureceu também Treta, hein, Marcelão? Pois é, um pouquinho Bom, rapaziada Mas vai dar tudo certo Eu acho que é isso aqui Eu vou ver com o Marcelão aqui Fica menos que 10 mil pra arrumar, né? Fica Fica? Não, paga e sobra dinheiro Bom, beleza, então Vamos ver aqui, rapaziada Vamos conversar com ele um pouco aqui Acho que é só isso mesmo, Marcelão Só isso Só isso, né? Só isso aí já vai resolver Só isso Só o tanto de coisa que ele teve que desmontar aqui, mano Tá, tem umas coisas em cima do internet, você viu? Que ideia? Fora que tem aqui ainda Aqui atrás tem também? Tem, mano Uns componentes que foram saindo Nossa, só pra chegar lá Só pra chegar lá Eita, pega, mano Isso aqui é o quê? É do radiador? Essa é a ventoinha Aqui teve que sair o alternador Meu Jesus, cara É... Admissão Admissão Cão de intercooler Loucura, hein? Bastante Negócio Só não pode sobrar parafuso E nem faltar peça, né? Isso aí a gente já faz o mal Bom, vamos ver aqui com ele aqui, então, rapaziada Mais detalhes Vocês viram aí, né, mano? Deu ruim pra Maroc, filho Deu ruim, tá ligado? Mas, né? Pelo que eu vi ali Pelo que o Marcelo me falou Acredito que não seja Nada demais, assim Tipo, grave Então, tá mais tranquilo Só que eu acho que hoje Eu vou ter que continuar andando de una ainda, né? É, vai Vai, né? Porque, pelo jeito Nem se fosse recordista mundial Ia dar tempo de montar isso aí, ó Então, vamos de unir por enquanto É, rapaziada Vamos fazer o seguinte Opa Vamos pra casa Vamos atrás de um rango Por aqui eu vou te falar, mano Aqui acho que deu ruim, meu parceiro Sério mesmo, mano Cala netona ali, mano Se eu trago um negocinho pequeno Aqui Pelo visto Sei lá, mano Não sei Quantos que eu vou gastar aí pra arrumar, né? Sei que eu tô chateado que assim, mano Tava vendo de viajar essa semana E eu não sei o que eu vou fazer agora, mano Não sei o que eu vou aprontar agora, rapaziada Sério mesmo, mano Não sei, mano Vou ter que bolar um plano Filantrófico, mano Bolar um plano louco Então Vocês vão acompanhando aí os vídeos aí Né? Vou ter que bolar um plano Um plano daquele jeito Ah, morri aqui o negócio Deixa aí nos comentários aí O que vocês acham disso aí Acabei de descobrir ali com ele Que minha Amarok é biturbo E eu achava que era só turbo normal Ele disse que não são dois turbões assim Um turbo é menor Pra encher a turbina maior Mas ela é biturbo, mano E tipo Por isso que eu vejo que a Amarok Tem uma força muito grande Na arrancada Então Uma curiosidade aí Que a gente matou, né? Bom Tomara que fique aí Não muito caro Pra arrumar isso E provavelmente Se eu for viajar Eu vou ter que descolar um outro carro Então Vamos torcendo Pra que tudo dê certo E bom É isso Vou encerrando esse vídeo por aqui Muito obrigado Todo mundo E até a próxima E é nóis Valeu E fui